Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a inalienabilidade que causava prejuízo a donos de imóveis. A decisão do colegiado abrange um imóvel rural doado há cerca de 20 anos. Foram canceladas as cláusulas de inalienabilidade e de empenhorabilidade, considerando haver mais prejuízos que benefícios aos donatários. A terceira turma entendeu que o caso preenche os critérios adotados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o levantamento dos gravames. A ação foi ajuizada por um casal de idosos. O pedido foi para extinguir as cláusulas de inalienabilidade e de empenhorabilidade que incidiam sobre o imóvel rural recebido como doação dos pais de um deles. Segundo o casal, a administração se tornou inviável devido a uma série de fatores, como problemas de saúde que eles vêm enfrentando, além de furto de gado, prejuízos econômicos e o fato de parte do terreno se tratar de uma reserva florestal. Em primeira instância e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a ação foi julgada improcedente, sob o argumento de que não foram verificadas situações excepcionais que justificassem a flexibilização das normas legais. No entanto, no entendimento da terceira turma do STJ, alinhado com a finalidade da legislação, a doação entre pai e filho é um adiantamento de legítima, o que permite a análise do caso para verificar se ajusta a causa para o levantamento dos gravames. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, concluiu que não há prejuízos em permitir a venda do imóvel quando os donatários ainda estão vivos por se tratarem de pessoas idosas e doentes. E a medida poderá proporcionar benefícios como uma existência com mais dignidade.